Eu já cheguei agora em casa do meu trabalho e vou tomar café. Vou mostrar pra vocês que ganhei da minha amiga, ganhei doce. Ela sabe que eu amo doce, então ela me deu esse pote de bolachas de prestígio. Ela me deu no meu trabalho, no mercado onde eu trabalho. Ela é minha colega de trabalho. E já comi um pouco com a minha amiga, no intervalo, essas bolachinhas. Agora eu vou tomar, comer, tomar com uma coisa que comprei aqui no café pra tomar. Eu sempre tive vontade de tomar e nunca comprei. Que é esse leite ninho. Diz que tem um gosto normal de leite, mas pra mim tem um gosto assim, sei lá, leite docinho. Então eu tive vontade de tomar e comprei. Aproveitei que tá em promoção no mercado, porque é caro. Se não me engano é quase oito reais. E tava por quatro e noventa e nove. Então eu já coloquei na geladeira, tá bem geladinho. Eu vou experimentar pra ver como que é. Vou dar uma chacoalhada. Então eu nem tirei o uniforme, nem tirei a roupa de trabalhar, por causa que eu tô com fome. Só aguardei algumas coisas aqui que eu comprei. E agora eu lavei a mão e vou começar a tomar café. Vou experimentar. Vou colocar assim, tá bom. Deixa eu abaixar um pouquinho a mão. Não sei se vocês estão enxergando direito ou não. É... Comer um... Uma bolachinha desse. Pra ver se é gostoso com... Com leite. A bolachinha é muito gostosa. É de prestígio. Só aquela bolacha que a gente come, come. Não quer mais pra gente comer. Então... E esse aqui é aquelas bolachas. Tem gosto normal de leite mesmo, mas é gostoso. Hum... Agora eu vou comer um pão francês também. Esse pão francês já é velho, mas... Né? É velho, de dia, assim. Mas, se não me engano, é de ontem, mas... Não tem que outro pão. Tem pão integral que a mãe gosta de comer, mas eu gosto de comer pão assim. Então eu comi esse aqui mesmo. Tem importância se é de ontem ontem. Passar a maionese. É... Se você não é inscrito aqui no meu canal, todo dia tem vídeo novo. É... Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Porque eu faço que eu quero mostrar sempre o meu dia a dia pra vocês. Passar um pão com margarina... Com margarina, pão com maionese. E... Se você tiver alguma ideia, assim, de vídeo, de post, que vem aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu vou estar lendo. E na medida do possível, eu vou estar gravando e trazendo aqui o meu canal. Esse final de semana eu vou fazer um bolo. Eu vou estar gravando pra vocês também o bolo que eu vou estar fazendo. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho aqui. Eu vou estar gravando pra vocês, pra vocês verem como que vai ser o modelo do bolo, tudo bem certinho. Enfim. Vou pegar um queijo aqui. Peguei um queijo, colocar no meio do pão. E vou pegar presunto também. Nesse vídeo de hoje vai ser só comida, praticamente. Deixa eu sentir. Tá bom. Tudo eu cheiro, praticamente. Quando é frio, você gosta sempre de estar cheirando, vai sentar com cheiro ruim, azedo. Eu gosto de ver validade muito das coisas que eu compro. Então agora, meu pão. Esse aqui eu comprei hoje. Da minha amiga, que deu de presente pra mim esses biscoitos de prestígio. Esse aqui é Uga Uga, que se fala. É uma bolachinha tipo de sequilhos com goiabada no meio. É uma delícia. Olha, e vem bastante. Eu paguei 20 reais nesse pote. E super encomendo. Eu vou comprar cada vez mais dela. Porque eu gostei bastante desse. E ela vende biscoito, vende tipo um salgadinho assim. É muito delicioso. Então, eu comi esse aqui no café hoje. E tomei aquele leite lá do Ninho. Que eu mostrei pra vocês. Muito delicioso mesmo. E é bem cheiroso. Meu café foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E amanhã tem mais vídeo novo aqui no meu canal no YouTube. Um grande abraço. E ativem o sininho. Se inscrevam. Deixem o like e comentem. Faço tudo que vocês têm direito aqui no meu canal. Tchau.